Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados. Por sua palavra, é o último capítulo de Levíticos. Amanhã a gente começa números, hein? Já estou aqui com alguns dados em números. Ele se divide em três partes. Eventos ainda no Sinai, 38 anos caminhando até Moab e depois na planície de Moab, esperando entrar na Terra Prometida. Três partes grandes aqui amanhã. Olha, vamos começar estudando esse livro. Tem muitos números, tem muitos nomes, mas a gente vai se acostumando e vai tirando alguma coisa para a nossa vida hoje. Bom, terceiro livro de Moisés, último capítulo. Antes disso, você já sabia que poderia estudar a Bíblia através do WhatsApp, não? A Novo Tempo fez um novo curso, Vida Espiritual. E este número telefônico aqui, que é um WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem e você vai ver a rapidez com que vai receber os cursos ou as lições e vai estudar sobre vida espiritual. O Carry Code, você já sabe o que deve fazer. Se você tem um aplicativo, é só encostar aí o seu celular, né? Ou mirar com a câmera no seu celular e você vai também entrar em contato diretamente aqui com a gente. Peça o seu curso, você vai ver que é rápido, fácil e é muito bom saber mais sobre a vida espiritual. Vamos lá, capítulo 27. É até estranho terminar este livro com alguns votos. Não é? Falamos aqui das bênçãos e maldição, que podia... Olha eu falando aqui para Deus, né? Podia terminar falando sobre santidade, mas Deus sabe o que faz, né? Mas ele termina com votos. Por quê? Porque a palavra do homem, o desejo do homem cumprir um voto deve ser real e verdadeiro diante de Deus. Ninguém deve tomar um voto e dizer assim, não deu mais aqui. A importância de tomar um voto, de ser fiel a Deus, de entregar uma pessoa. Você sabe que Samuel foi entregue por sua mãe ao sacerdote. Foi dedicado e ele foi pessoalmente, passou a viver ali no santuário. Depois passou a ajudar no santuário, ele cresceu no santuário. Ele foi uma dádiva da mãe, do pai. Deus deu um filho que ela tanto queria. Porque a sua concorrente lá, a outra esposa de Eucana, Penina, não estou enganado, ela ficava zombando, Diana. Ficava zombando. Eu tenho filhos, você não tem. E aí finalmente o filho apareceu e ela o dedicou 100%. Uma dedicação linda, não? Dedicou 100%. Como vocês sabem, eu já estive como missionário na África e nós fomos sequestrados ali. Passamos três meses e meio nas mãos dos guerrilheiros, caminhando nas matas e depois num campo de prisioneiros. Dois meses, aproximadamente. E o nosso filho teve vários problemas. O André, mais velho, tinha um ano e três meses naquela altura. Então foi em 82. Isso. Nós éramos novinhos. Vários anos atrás, 40 anos atrás. É isso. E tivemos problemas com febre, com tanta coisa. A gente vivia preocupado. Até que minha esposa e eu decidimos fazer uma coisa. Dedicar o filho a Deus. O Senhor é teu. Nós só estamos cuidando dele. E quando nós largamos o filho, quando a gente achava que o filho era nosso, nós largamos o filho nas mãos de Deus, colocamos ele. Senhor, é teu filho. Nós fomos apenas mordomos. Ele começou a melhorar. Nós tivemos essa linda experiência ali de entrega, entrega total, entrega total, sem reservas. E aqui é um pouco disso, é honrar compromissos. Palavra. Não é? Como se dizia antigamente, né? Devo, não nego, pago, quando puder. Não é isso? Hoje a coisa mudou. Hoje é devo, não pago, nego enquanto puder. Mudou completamente a situação. A palavra. Onde foi a palavra? Olha, eu cheguei às nove. Cheguei às nove e meia. Aí furou com a palavra. Tem gente que não está nem aí com o horário, né? Incrível isso. Furou com a palavra? Na honradez. É cumprir a palavra. Cumprir compromissos. Então, digamos que uma família em Israel dedicou o seu filho, dedicou um homem maduro, uma mulher, uma menina, um animal, dedicou uma propriedade para Deus. Mas nesse meio tempo, queria manter o seu voto, mas mudar da pessoa para um outro expediente. Então, Deus deu algumas orientações. Olha que coisa interessante. Dizem mais o Senhor, fala aos filhos de Israel e dizem-lhes quando alguém fizer voto com respeito a pessoas. Estas serão do Senhor, segundo a avaliação. As pessoas são do Senhor. Mas se forem avaliadas, haverá uma tabela aqui. É interessante isso, né? E você pode dar, conforme a pessoa, uma oferta para a manutenção do templo. Você pode dar uma oferta. E que oferta era essa? Esta é uma lista que eu tirei de um dos comentários. Tem alguma coisa diferente em outros lugares, dependendo aí o lugar, o ciclo. Era da prata, era um pouco mais, um pouco menos. Mas se o objeto da tua avaliação for homem, estamos avaliando o homem. Objeto não que o homem seja um objeto. Isso aqui também não é o valor que tem uma pessoa de 20 a 60 anos. Não é isso. Todos são muito preciosos. Mas na questão de voto, para você cumprir o voto, em vez de levar a pessoa, você leva uma oferta. Isso aqui era possível fazer. Para manter a palavra e o compromisso. Uma pessoa de 20 até 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Isso dá mais ou menos meio quilo de prata. 571 gramas. Para ser mais preciso. Se for mulher, é homem. Se for mulher, de 20 a 60, será 340 gramas. 340 gramas. Se for da idade, está me seguindo aí, verso 5. Se for da idade de 5 anos até 20, então é um pouco antes. Então a avaliação será menor. 228 gramas. E a mulher, 10 ciclos. E a mulher 10 ciclos, 114. É a metade de gramas. Você vê que quanto mais velho, valia mais. Se tiver um mês até 5 anos, 57 gramas. Se for homem, se for mulher, 34 gramas. Se for acima de 60 anos, a experiência. Então, se for homem, 167 gramas. Se for mulher, 114 gramas. Ok. Então já estamos definindo essa questão. Se for um homem, se for uma dedicação, Ana levou seu filho e deixou lá. Essa dedicação que ela tinha feito. Nesses outros casos, poderia haver essa questão de não enviar a pessoa e enviar a oferta para o santuário. Bom, mas se for pobre, não é? Se for mais pobre do que a tua avaliação, então ele não tem dinheiro para pagar aquela avaliação, apresentar-se a adiante do sacerdote, verso 8, para que este avalie segundo o que permite as suas posses do que fez o voto e avaliará o sacerdote. Não tem problema. Não tem esse valor aqui. Se resolve de outro jeito. É como não tem como comprar um cordeiro, ou ter um cordeiro para o sacrifício. Traz uma pomba. Deus iguala, não é? Todas as possibilidades. Não mudará nem o tocará, bom ou mal, assim o animal. Vou falar do animal. Agora eu já comecei a ler na frente ali. Se for animal, dos que se oferecem ao Senhor, quer dizer, uma cabra, um... cordeiro, um novilho, um gado. Então, se for animal, dos que oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não mudará nem o trocará, bom ou mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo, se trocar o animal por animal, um e outro serão santos. Opa, trocou os dois, são santos. Os animais não deveriam ser trocados. Se é um animal imundo, ou seja, com defeito, dos que não se oferecem a Deus, então apresentará o animal diante do sacerdote, vai resgatá-lo e vai pagar 20%, como uma multa ali, não é? Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte, que é o 20%. Esse animal que tinha defeito. Bom, uma casa dedicada ao Senhor, bom, vai fazer a avaliação, 20%. Também para ser resgatada. Se doou, então vai dar o valor da casa, mais o valor de 20%, a multa aí. O voto de um campo, um campo na herança, aí tem alguma coisa aqui que vai mexer com o ano jubileu. Lembra do ano jubileu? Quando de 50, 50 anos voltava para o dono? Então você deu um campo, uma herança, herança da família. Não é um campo da sua herança. Então a tua avaliação será segundo a semente necessária para semear um gômer pleno de cevada e tal e coisa. Se dedicar o seu campo desde o ano jubileu, segundo a sua plena avaliação, então vai ter que pagar os anos restantes. Lembra-se que se o terreno era vendido 20 anos antes do jubileu, ele não era o mesmo valor que depois do dia seguinte da expiação, que era o início do ano. Se você tiver alguma dúvida disso, dá uma olhadinha, uns dois, três programas atrás. Você vai resgatar e ainda vai ter a multa de 20%. O ano jubileu então entra aqui nisso. Mas o primogênito de um animal já pertence ao Senhor, então não tem conversa. Já é do Senhor. Você já ofereceu para o Senhor o que já era dele. Isso é bem interessante, tem na Bíblia. Saúl, por exemplo, ofereceu para Deus um bem que já era dele, como sacrifício, como oferta, aliás. Aí não tem sentido, né? Eu vou dizer assim, irmão, eu vou dar para o Senhor o dízimo. Você fia, o dízimo já é dele, né? Então você não está fazendo nada mais do que aquilo que ele já pediu. E aqui termina falando sobre os dízimos. Ah, tem coisas que são consagradas que são irremissivelmente do Senhor. E não voltam mais. São coisas consagradas a ele. Não adianta nem vender, nem resgatar, nem nada disso. E termina com o dízimo. O dízimo da terra, dos cereais, do fruto, é do Senhor. O destino está lá em números 18 e 21. É para a manutenção do templo. E no tocante ele diz aqui, é o dízimo, as dízimas do gado e do rebanho, e tudo que passar debaixo do bordão. O pastor colocava o bordão aqui, ele contava. Tinha 100 animais, passavam 10 ali. E não importavam se eles fossem bons ou não. Não precisavam ser trocados. O dízimo você dá os 10 que passam ali. Mas a oferta não. A oferta é sem mancha. Sem defeito nenhum. E termina o livro assim, dando essas últimas orientações, né? Honre os seus compromissos. Prometeu. Vai lá. Você disse no altar, né? Diante de testemunhas, diante de Deus, que você seria fiel àquela pessoa, na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade. Enquanto vocês viverem, você seria fiel a essa pessoa, repudiando todas as outras. Olha, tem muita gente que disse isso no altar. E não está cumprindo o seu compromisso. E fidelidade, de amor, em qualquer circunstância. Está tudo bem? Ah, que maravilha. Bom, deu um problema. Não vai dar para continuar. Não vai dar para continuar. Fidelidade. Fidelidade nos dízimos. Fidelidade ao cumprir os votos. Fidelidade nas ofertas. Lembrando que a oferta, o símbolo da oferta, o real da oferta é Jesus. A oferta é um símbolo de Jesus. Essa que é a grande realidade. Bom, espero que você tenha acompanhado a gente aqui em Levíticos e percebido que santidade, limpeza, higiene, purificação são palavras que aparecem constantemente. Que os nossos votos sejam puros, que as nossas palavras sejam puras, que as nossas ações sejam puras diante de Deus, porque Ele é santo. E devemos tratá-lo com respeito como Ele é Deus. Deus não é meu amiguinho. Deus é santo. Deus é meu salvador. Ele é meu Senhor. Amanhã nós vamos começar números. Então não perca por nada. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção. Nós queremos ter um coração entregue ao Senhor, separado para o Senhor. Queremos ser pessoas separadas. Pessoas que possam abraçar as bênçãos da obediência à Tua Palavra. Somos gratos pelo sangue de Cristo. Somos salvos por este sangue. Salvos pela graça de Cristo. Mas nós queremos trabalhar contigo, demonstrando o nosso amor passo a passo do nosso existir, da nossa vida. Tudo isso te rogamos por Jesus. Amém.